O primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Hoje estamos recebendo aqui na redação do Jornal Comunicação o ex-prefeito Silvio Roberto Cavalcante Pestiole E ele vai falar com a gente aqui uma série de coisas, não só de política pra gente conhecê-lo até um pouco melhor mesmo ele já tendo sendo prefeito da cidade por três mandatos É isso, Silvio? É isso Bom dia, Cláudio, bom dia, Fátima Prazer estar aqui com vocês Vamos fazer um bate-papo rápido depois a gente fala um pouquinho sobre política Qual que é a sua cor predileta? Azul O que você faz em suas horas vagas? Tem horas vagas? Não sei como é que é isso Olha, eu adoro filmes, adoro ler E um prazer especial é ficar com meus filhos sobretudo os dois menores Sim, o Giovanni fez sete anos tem um Bruno de nove, vai fazer dez Enfim, é sempre um prazer estar com eles E assim, fala um pouco deles, como é que você acha que você é como pai? São cinco filhos, né? Olha, dos maiores eu fiquei um pouco distante da criação Porque trabalhava muito Prefeito é um... Enfim, você não é um gerente de empresa que trabalha em determinado horário Até trabalha mais que os outros Mas ele tem um horário sábado e domingo não trabalha Você é o... Enfim, é como se fosse o síndico de um grande condomínio com responsabilidade social E tal, opa... Ele tá com esse síndico, né? Chama-se sim Bom, enfim Eu não acompanhei Quando eu vi, eles já estavam crescidos Principalmente o Marcelo e a Lívia O Silvinho tá com 17 pra 18 anos Mas também eu não pude acompanhar Como eu queria Agora os dois caçulinhas aí Eu quero, faço questão de Tá mais próximo deles, entendeu? Faz bem pra eles e faz um bem maior ainda pra mim O time do coração? São dois Um é o Santos Não Um é o Santos, Cláudio E o outro é o Casa Ah, o Casa Ah, é verdade Foi coleiro do Casa, né? Por 16 anos Comecei aos 16 e parei aos 32 Aí fomos pra aquelas coisas de veterano, veteraníssimo, sucatão, sei lá o que Hoje joga ainda, não? Não, não, não Nem de brincadeira, nem com os dois garotinhos? Olha, atividade física Com os garotos, sim Mas a atividade física é uma coisa que eu estou me devendo Porque ela é fundamental e necessária pra saúde, pra uma série de coisas E como eu estou na envelhecência, né? A gente precisa disso pra ter qualidade de vida mais tarde, né? Deixa eu ver aqui Vamos falar Como gestor público, né? E falando de futebol Como é que você vê os preparativos para a Copa do Mundo no Brasil? Olha, com grande preocupação Eu vejo um foco muito grande na construção das arenas Que estão efetivamente atrasadas Mas a infraestrutura das cidades, ela está crua Você olha os aeroportos Enfim, não tem nada com previsão de terminar antes da Copa A questão do trânsito, principalmente a segurança pública E há que se considerar também que uma parcela bastante razoável da população brasileira Não está contente com os gastos realizados Para que a Copa acontecesse aqui Como você teria? Olha, eu acho que tudo exige planejamento Não adianta só planejar Você precisa acompanhar a execução desse planejamento Responsabilizando pessoas Substituindo pessoas, se for o caso E exigir o cumprimento de um cronograma A Copa do Mundo, ela é realizada de 4 em 4 anos Em vários países do mundo Eu não me lembro de nenhuma situação similar do Brasil Nós estamos mais atrasados que a África do Sul esteve, né? Eu acho que... Não quero ser pessimista, não Mas, enfim Tendo em vista aquilo que a gente tem acompanhado pela televisão Pelos jornais Eu acho que a Copa será realizada sim Mas a imagem que vai ficar depois É de algo muito desorganizado E aqui? Vamos falar um pouquinho mais de você, né? Música Quais que você gosta? Tem algumas que você se lembra? Olha, em música eu sou um cara muito eclético, sabe? Enfim, eu gosto de música pop Gosto de rock Gosto de pagode Gosto de música clássica Enfim É... É... Sabe... Uma... Uma música que pra você é forte É... É... Olha, as músicas do... Do... Que o... Meu Deus É... O tenor italiano que morreu recentemente Pavarotti Pavarotti Enfim, todas elas me emocionavam Mas tem um motivo especial ou não? Olha, a raiz da minha família é italiana Então, isso me lembra uma série de coisas E o Pavarotti, acho que quando ele cantava Ele tinha uma comunicação direta De coração pra coração, entendeu? São várias músicas dele Ele transformou a ópera em pop, né? Sim, sem dúvida Sem dúvida É... Tem... Tem uma... Eu não me lembro Exatamente o nome da música É... É... De uma... De uma... De uma ópera É... Não... 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 Vou lembrar Agora... Eu acho que é Nissum Dorma Nissum Dorma É... E... Deixa eu ver E quem que é... Se você pensar em termos de história do Brasil Ou história do mundo Quem que é referência Quem que é inspiração pra você? É... Na história do mundo Contemporânea Sem dúvida nenhuma Mandela Né... Esse cara realmente é incrível No ar Sustentar uma... Uma opinião Né... Uma posição E ficar 27 anos preso Por conta disso Eu acho que é uma coisa sensacional Sensacional A atitude pessoal dele Né... Uma lástima o que fizeram com ele Né... Mas é... Eu acho que é um... É um grande exemplo Pra nossa juventude Que anda carente aí De bons exemplos É... No Brasil... É... 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 A nossa... A nossa história é pobre É... É... Sabe... E... É... Enfim... É... É... A gente poderia citar alguns nomes, mas jamais no mesmo patamar do Mandela. A gente poderia falar do Ulisses Guimarães, do Teotônio Vilela, que são figuras exponenciais da política brasileira. Mas, enfim, acho que faltam nomes, faltam exemplos. A gente pensou num nome, pensando no aniversário da cidade de São Paulo, semana passada, o nome do Prestes Maia, que foi um prefeito lá na época de 1938 a 1945, e depois de 1961 a 1965, e deu a cara que São Paulo tem hoje, em termos de a forma, as avenidas ligando o norte e o sul. Você fez muitas ligações aqui em Santana de Parnaíba, vários bairros você uniu aqui, tipo Tamboré, Colinas, Suru, Centro, diversos desse tipo, aldeia. Você vê essa semelhança assim como um visionário de uma cidade, do desenvolvimento de uma cidade? Olha, o Prestes Maia, sem dúvida, é um grande nome, talvez o maior nome na administração da cidade de São Paulo. Mas eu digo para você, se fizer referência hoje ao Prestes Maia, o pessoal lembra de uma avenida, lembra da galeria, mas não sabe quem é a Prestes Maia. A nossa história é pobre, ela não fala. Enfim, nós não temos esse hábito de falar bem de homens públicos que serviram de exemplo. Exato, falta essa memória. E depois do Prestes Maia, que foi o grande planejador de São Paulo, veio o Faria Lima, que colocou em execução as obras que o Prestes Maia planejou e começou a executar, o Faria Lima fez uma grande parte. E na sequência, talvez o único mérito, o maior mérito do Paulo Maluf foi dar continuidade a essas obras. Então, funcionou muito bem. Não imagino São Paulo hoje sem as marginais, por exemplo. Quer dizer, me comparar assim, acho que está absolutamente fora de contexto. Não faça essa comparação, não, mas eu acho que nós fizemos obras estruturantes, obras absolutamente importantes. Então, você falou da ligação Centro-Castelo, Via Suru, Centro-Aldeia, Via Estrada do Sítio do Morro, Centro-Alfaville, que é essa muito importante. E nós tínhamos outras ainda para fazer, como São Pedro-Alfaville, que é muito importante, Colinas, Tamboré, essa foi importante. E a pavimentação de cerca de 60%, 70% das vias públicas da cidade. Investimos muito na educação, esse é o nosso maior investimento. Adotamos a cidade de uma estrutura de saúde. Enfim, quem estava na cidade já em 96 e de lá para cá, pôde acompanhar o nosso trabalho. E assim, bom, nos últimos 10 anos, cresceu em 40% a população de Santana de Parnaíba, né? São 120 mil pessoas hoje, né? São 16. Contando desde o meu primeiro mandato, de 96 para cá, acho que praticamente 40%, isso aí, aumenta. E assim, acho que esse crescimento talvez seja em função um pouco desse trabalho que você foi construindo, né? Aí eu ia te perguntar qual é o que te dá mais orgulho, o que você mais gosta, se sente satisfeito de ter realizado na cidade? Olha, o primeiro foi de ter recuperado o índice de desenvolvimento humano da cidade. Então, o nosso trabalho todo é medido por índices oficiais, né? Dá um, né? Então, a comparação dos índices de 96 para agora, né? Mostra o nosso trabalho. A melhoria em 60% na área de educação é uma grande conquista. A nossa arrecadação, que passou de 27 milhões para 540 milhões, quando eu deixei o mandato em 2012. A nossa capacidade de investimento e isso fez com que a população da região metropolitana, que migra muito, né? Viesse em grande parte para cá. Por quê? Porque aqui tinha educação de qualidade, aqui tinha saúde, aqui tinha segurança, né? E a infraestrutura estava sendo instalada, estava sendo levada para todos os bairros. E isso, por um lado, provoca, representa o crescimento demográfico da cidade. Mas, por outro lado, faz com que a cidade perca o contato com as suas raízes. Porque essas pessoas que chegam, elas vêm porque elas acham que a cidade é boa. Mas, depois, elas não se perguntam por que a cidade é boa, né? E aí, enfim, a questão política, né? Ela se perde, né? O que deveria ser valorizado não é. A questão da troca, do que você me dá para eu votar em você, né? Fica muito forte. E a gente, enfim, eu não imaginava esse tipo de problema na nossa cidade. É um pesadelo, então, o que você está vendo agora? Para mim, é. E diz uma coisa, é lenda urbana ou você ouviu falar da questão de terem amarrado sua cadeira de ex-prefeito numa árvore? Na chuva, ao relento? Infelizmente, não é lenda urbana. Só revela como é pequena. A forma de pensar desses administradores que estão aí, tá certo? É um guarda municipal que foi segurança do casa quando eu era presidente. Eu esqueço o nome, Azevedo. Não é Azevedo. Eu chamava de Zé Colmé, ele sabe quem é. É um moreno bem grandão. Pegaram a cadeira que eu usava e amarraram numa árvore. Isso foi ideia do comandante da guarda, essa piada que a atual administração colocou. Enfim, representa bem a forma deles pensarem, de agirem. É uma lástima. Até porque se trata da destruição de um patrimônio público, né? A cadeira não era minha, ela tinha a chapinha. Poderia ser aproveitada por algum secretário, enfim. E diz pra gente aqui também, como é que você tá vendo a cidade hoje? As caçações dos políticos da cidade? E tem mais aquele escândalo, né? Que é recente aqui do vereador aqui. Olha, houve uma primeira caçação do vereador Elvis, em razão de uma denúncia da TV Record, que foi gravada, filmada e passou numa televisão. Enfim, ele foi caçado pela Câmara e isso tá sendo discutido até hoje. Mais recentemente, o pai dele foi candidato, mas tinha ficha suja, a gente sabia disso. A lei da ficha limpa partiu da organização popular. Então, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas assinaram, uma baixa assinada, encaminhando esse projeto de lei ao Congresso Nacional. Então, houve uma exigência popular nesse sentido. E ele foi caçado como deveria ser. Na sequência, o filho se candidata. O filho tinha uma situação mais complicada que o pai. E o partido sabia disso. Então, eu acho que há uma grande responsabilidade do PSDB no lançamento desses candidatos. ainda que o PSDB seja dominado por um clã, por uma família. Enfim, existe um diretório estadual, um diretório nacional. Eles deveriam acompanhar isso aí. Até para que não acontecesse essa situação aí. Nós estamos, enfim, o pessoal do prefeito interino vai fazer o possível para postergar, para procrastinar, para levar com a barriga o julgamento. Porque o que eles querem, na verdade, é o poder. Então, não importa de que forma, se ele foi empossado ou não, se foi diplomado ou não. Como ele ainda é presidente da Câmara, até hoje não foi julgado a cassação dele como, processo de cassação dele como vereador. Ele continua vereador e presidente da Câmara. Então, ele não é diplomado, não impossa. Resta ver, juridicamente, se isso é uma faculdade ou se é um dever, porque, afinal de contas, foi eleito. Se não pode tomar posse, deveria sofrer alguma sanção. Mas são brechas que a lei deixa, que advogados hábem e sabem utilizar. Quem perde a cidade, que está às vias com pessoas que querem muito poder, mas não sabem nada de administração. Então, eu passando aqui pela Avenida Brasil, que é a Avenida Central, você vê o mato no canteiro central. É um canteiro pequenininho, quer dizer, eu acho que uma pessoa ou duas, com a máquina, em dois dias de trabalho, faria isso aí. Você imagina como deve estar a situação na cidade de São Pedro, Colinas da Anguera, enfim, bairros mais distantes, no 120, enfim, nas diversas vilas ali que compõem o miolo ali da fazendinha. Está tudo muito ruim, da educação, a segurança, enfim. Aliás, você fazia quantas escolas por ano enquanto prefeito? Olha, para dar os 25% da educação, a gente entregava, em média, três escolas por ano. Três escolas por ano. Eu fiquei realmente surpreendido, quando no ano passado não entregaram nenhuma, e neste ano, uma escola que a gente já deixou em construção, que é a da Rua Estrela Adalva, diz aí o prefeito interino, que vai entregar no meio do ano. E a obra da maternidade, que na verdade é uma ampliação do PAN Santa Ana, que eles chamavam de Puxadinho, e que vai permitir a implantação de um hospital de pequeno porte, sim, são 78 leitos, e da maternidade, mais três meses de obra se conclui. Olha só. E eles dizem que vão entregar no meio do ano, quer dizer, um ano e meio depois. E eu não vejo explicação nenhuma para isso. A Barueri vai fazer, está com uma maternidade aí em licitação, e a previsão deles é maternidade. Barueri. Ah, o Baia Jardim Tupã. E a previsão deles é dois anos e meio, três anos, para concluir a maternidade. Quer dizer, se estiver do zero, ela realmente demora. Então, aqui já estava muito encaminhada, é isso? Sim, nós temos centro cirúrgico pronto, equipamento pronto. Falta o acabamento de uma ala, que vocês até podem visitar lá. O prédio é público. Ela está construída, está erguida, está coberta. Falta realmente o acabamento, pintura. Por se tratar do hospital, uma coisa um pouco mais especial, três meses, pegando firme, termina. Entendi. Tá bom. E assim, outro dia a gente estava falando com o presidente da Câmara, o Nequinho Desanche, e nós estávamos conversando sobre o valor de dinheiro. São 520 milhões em 2013, de orçamento da cidade, mais um empréstimo, um crédito adicional suplementar de 63 milhões, ou seja, quase 600 milhões no ano passado, de arrecadação de impostos que deveriam servir para obras na cidade. E neste ano, mais 620 milhões. E a gente viu muito em jornais, em outros lugares, acusações de que haveria algum desvio de dinheiro da administração anterior, que não foi comprovado, mas assim, e todo esse valor que a gente não viu traduzido em obras. Como é que você vê isso? Olha, infelizmente, essas pessoas trabalham com desconstrução de imagem, que é uma das técnicas que existem na política. Contrataram esse gileno, que é diretor administrativo do Pan Santa Ana, na verdade, é um jornalista de imprensa marrom. Ele é o dono do Expressão. Ele já foi preso, inclusive, por atacar o prefeito Gil em Barueri. O Gil conseguiu a condenação dele e ele ficou um tempinho atrás das grades. Aí você pega um cara desse para fazer um jornal, para denegrir a nossa administração, e, como prêmio, dá para ele o cargo de diretor administrativo do maior pronto atendimento da cidade, futuramente o hospital em maternidade. O que você pode esperar disso? E, na sequência, quem não sabe administrar, eles falavam que a cidade arrecadava muito. Arrecada sim, mas o nível de exigência das pessoas vai aumentando também. Onde faltava pavimento, hoje não falta mais. O pessoal quer lazer, quer um atendimento melhor da saúde. Isso exige a contratação de funcionários. Precisa de mais escolas, mais vagas nas creches. Veja que não tem... Tem uma fila hoje de pelo menos 2 mil crianças. Nós tínhamos zerado isso aí. Nós tínhamos zerado. Com o tempo, a população vai perceber qual é a diferença. Entre uma boa administração e uma má administração. Falar mal é fácil. Fazer melhor é muito difícil. Exige capacitação. E aí, ou a pessoa tem ou não tem. Tem que ter equipe. Espírito de equipe. Saber trabalhar em equipe. Eu acho que a nossa equipe fez muito pela cidade. Apesar de tudo o que disseram, tudo o que foi falado e nada comprovado. Seu Elvis era mestre em lançar boatos. Quando apareceu a máfia da merenda em São Paulo, ele falou que Parnaíba também fazia parte. Você veja, nós não temos nada. Sequer um inquérito. Nada, 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 nada. Era só conversa para deixar uma população que é mal informada com sentimento ruim a respeito de uma administração que trabalhou tanto para mudar a face da cidade. para trazer serviços de qualidade para a cidade, para fazer com que tudo funcionasse. Havia falhas, como toda administração, seguramente tinha falhas, tinha coisas para serem corrigidas. Mas nós estávamos no bom caminho. Não estávamos sem rumo, como eu percebo que a cidade está hoje. É assim, encerrando, qual que é a maior mentira que você já viu nos últimos tempos? Olha, a maior mentira... Aqui, em Santana de Parnaíba. Em Santana de Parnaíba. Eu acho que a maior mentira é essa administração do PSDB que está aí. A do pai e do filho. Obrigado, você ouviu? Obrigado. Primeiro torneio do aniversário da cidade. O assunto é empreendedorismo. O assunto é empreendedorismo.